Agora, vou dizer um bagulho na fé Vou falar um bagulho sinistro especialmente pra minha ex-mulé Ex-mulé é um bagulho sinistro, ex-mulé fica de baixo astral Eu tô com a minha outra fiel, ela também tá com o seu atual Mas Caês é sempre assim, mas Caês é sempre assim Só fode com o outro chamando meu nome e só goza pensando em mim Caês é sempre assim, Caês é sempre Só fode com o outro chamando meu nome e só goza pensando em mim Só fode com o outro chamando meu nome e só goza pensando Eu tô com a minha guerreira fiel, se liga no papo e eu tô na moral A minha ex-mulé também tá com o seu atual Mas o bagulho é doido, ela sempre corre atrás de mim Sabe o que eu disse que? Ela só fode com o outro chamando meu nome e só goza pensando em mim Só fode com o outro chamando meu nome e só goza pensando em mim Mas eu tô com a minha mulher sempre assim, ex-mulé é sempre assim Só fode com o outro chamando meu nome e só goza pensando em mim Ex-mulé é sempre assim, ex-mulé é sempre assim Só fode com o outro chamando meu nome e só goza pensando em mim Só goza pensando em mim, só goza pensando em mim A minha ex quando me vê bate saudade Ela chora, saudade de quê? Saudade da minha pivade Saudade de quê? Deixa ela chorar, Cade A minha ex quando me vê bate saudade Ela chora, saudade de quê? DJ Wagner, MC Maxi, mandando no jacaré Se põe no teu lugar, filha da puta tu és mulher Eu te dava moral, agora não me estranha Não sei a quem, não sei a quem Minha piroca é das piranhas Não sei a quem, não sei a... A minha piroca é das piranhas A minha ex quando me vê bate saudade Ela chora, saudade de quê? Saudade de quê? A ex do Wagner é assim, ex do Polho é assim Só fode com eles chamando, e só goza pensando Vai, só fode chamando Vai, só goza pensando Porque o Hit não é blindão O Hit não é blindão O Hit não é blindão Eu vou olhar Eu vou olhar Eu vou olhar